Música Primeiro que o povo brasileiro tem a saúde, né? Nós vivemos esses três últimos anos, muitas perdas de amigos, de brasileiros, que está beirando 700 mil mortos, né? Da Covid. E eu espero um ano com saúde, que o Brasil volte a crescer, que o Brasil gere emprego e que a violência diminua.